Sejam muito bem-vindos mais uma semana às Escolhas de Metro. Esta semana vamos falar aqui sobre um utensílio que eu já ando para vos falar há bastante tempo. Ora bem, esta semana vamos falar um pouco aqui do decântaro. O que é que é um decântaro? O decântaro não é nada mais nada menos que um jarro de vidro. Ele pode ser de vários tipos de vidro, mais grosso, mais fino, pode ser feito também de cristal. Existem aí uma marca bastante famosa, que eu não vou fazer publicidade, mas que tem uns decântares lindíssimos, mas que também chegam a custar mil e dois mil euros, são usados nas casas de luxo e em casas diferenciadas ou também por pessoas que simplesmente podem comprá-los e têm esse gosto e esse direito. Isto não é nada mais do que um recipiente de vidro onde se vai colocar vinho, neste caso para este uso de decântaro. E qual é a finalidade? Então, a finalidade de decantar é passar o vinho de uma garrafa para dentro do decântaro e deixar as partes sólidas, algumas partes sólidas, alguns depósitos que ficam no fundo da garrafa para aqui para dentro. Normalmente, então, as garrafas estão deitadas nas nossas degas, como já falámos, para manter a rolha úmida e minimizar a ressecagem da rolha. E depois, numa segunda fase, ela é posta, assim, nesta posição e os sedimentos vão deslizando ligeiramente para aqui e depois, disto tudo com bastante cuidado, como vocês veem, às vezes as pessoas a mexerem em garrafas velhas cheias de pó ou deitam-nos logo, também é frequente deitarem-nos logo, numas cestazinhas de vinho ou noutro tipo de cestas e depois o que é que acontece? Eles costumam meter aqui uma lâmpada onde está este copo, metem aqui uma lâmpada para o vinho ser entornado para dentro do decântaro e a lâmpada ou a vela vai dizer-lhes o ponto em que o vinho começa a ficar turvo e com os sedimentos e aí para-se e fica aqui um pouquinho de vinho com esses sedimentos e aqui fica só o vinho pronto para beber. Isso acontece em vinhos que não são filtrados, hoje em dia as estrangeirices são muito comuns nos vinhos, americanices e francesices, entre aspas, e neste caso o que costuma chamar normalmente é o zanfilter, acontece muito nos portos, em alguns vinhos perante aqui as nossas regiões portuguesas. Portanto, este zanfilter tem alguns sedimentos, outro tipo de vinhos também são feitos assim tradicionalmente porque esses sedimentos depois vão dar também complexidade ao vinho e, portanto, quando se vai depois beber ou tira-se da garrafa e tem-se cuidado ou então faz-se então esta tal passagem para dentro destes decântares para separar então essa parte. Qual é os cuidados a ter com esta operação? Obviamente que não misturar o vinho depois de passar para um lado e para o outro e misturar porque senão vai se torvar todo, essa parte já tínhamos visto, aqui com a ajuda de uma lâmpada ou uma vela. E então o que é que acontece? Outra das situações é que, também já referimos bastante importante, que é sobre a temperatura do vinho. Se nós temos o vinho a uma temperatura ideal para ser consumido a partir do momento, especialmente agora no verão que está a começar a fazer calor, ele começa a ganhar temperatura. Se nós vamos tirá-lo deste vidro que está à temperatura ideal de beber e vamos passar para o outro lado, ele vai ganhar temperatura, ou seja, vai aquecer e então já não vai ficar à temperatura que nós gostaríamos, ou seja, vai perder ainda mais temperatura. O que é que acontece? Se pusermos num balde com algumas pedras de gelo, não muitas, ou seja, será a meia dúzia, seis, a dez pedrinhas de gelo com bastante água, ele vai ficar só assim uma água ligeiramente refrescada. Se vocês quiserem medir com um termómetro para ficar ali à volta dos 16 a 18 graus e depois colocam lá o decantar e ele fica tipo a boiar nesse balde de gelo e mantém este vinho aqui a essa temperatura que vocês querem ver. Se quiserem medir com o vosso termómetro de vinhos, que também é um que o Silico vai trazer aqui, também funciona perfeitamente. Outra das situações que hoje há bastante discussão disso é que certo tipo de vinhos contém algum tipo de aromas e, e normalmente aromas que vale a pena manter dentro de uma garrafa. Os vinhos novos também não devem ser tão decantados porque são construídos para beber e desfrutar desta combinação de potência de aromas que está feito assim. Ao vir para dentro do decantar ele vai libertar os aromas, eles são bastante voláteis e eles vão esfumar-se ao ficar muito mais ténos e às vezes imperceptíveis. O que é que acontece? O produtor teve o cuidado de selecionar as castas, de conjugar os aromas para fazer aqui um boquê, um combinado de aromas, e quando se passa para aqui uma grande porcentagem vai se perder, no caso de algumas castas bastante delicadas como o Pinot e outras. O que é que acontece? Vamos então perder algum do trabalho que foi feito ao passar aqui para um decantar. Portanto, alguns vinhos não merecem. Vou só fazer aqui uma ressalva que o vinho, quanto à temperatura, quanto aos procedimentos, se se bebe aqui, se não se bebe aqui, é sempre mediante o gosto das pessoas. Há pessoas que gostam dos vinhos sempre nas garrafas e nós temos que respeitar, outras que preferem sempre passar aqui para dentro. Tudo isto é respeitável. Outra das coisas que os decantars são bastante utilizados, e eu aqui também não posso deixar de ressalvar esta situação, é pela estética. Ou seja, estas garrafas são bastante bonitas. Esta não é nada de especial, mas já tem alguma elegância. E no jantar especial em casa, eu acho que também se for um vinho também já com alguma qualidade, se for passar para um decantar, além de oxigenar e beneficia, porque também vai abrir o vinho e enaltecer algumas das suas características, ressalvando aqueles tais vinhos especiais que não têm tanto a perder, tanto a ganhar, mas sim a perder com a passagem para aqui, o vinho pode ser só passado para aqui ligeiramente, sem abanar muito, e depois só servido esteticamente. É muito bonito servir nesta garrafa e nos vinhos, para uma ocasião especial, eu acho que faz também toda a diferença. Nós, por vezes, em alguns restaurantes que eu já trabalhei, punhamos uma grande parte da gama dos vinhos dentro dos decantars, porque faz uma experiência bastante mais bonita do que uma só garrafa a leitar para dentro daqui. Portanto, eu vou passar agora aqui para dentro. O vinho do decantar, por exemplo, fica a mais ou menos, eu já só tenho um pouquinho de vinho nesta garrafa, que eu vou falar também desta escolha desta semana, e depois vou-vos pôr aqui um curto vídeo para vocês perceberem também o porquê que eu tenho pouco vinho nesta garrafa. Pronto, a ideia é passar suavemente, no caso, se estivemos a decantar, teríamos aqui uma luz no meio, ou uma vela, que nós íamos decantando devagarinho e quando começássemos a ver que vinham as borras, parávamos, mas neste caso vamos só passá-lo aqui para dentro normalmente. Portanto, esta parte eu acho que estou aqui a fazer direito no vídeo. Já estou a fazer a janeira outra vez, mas desta vez vou continuar a gravar. E pronto, o vinho fica aqui dentro. Depois fazemos aqui uma ligeira oxigenação. E pronto, isto está pronto para servir. E depois podemos servir no vinho, como podem ver, tem bastante elegância servir este vinho. Aqui o balanço é um bocadinho mais difícil. E pronto, ficamos aqui então. Fica também bonito numa mesa um decantar com vinho. Este já tem pouco, vocês vão perceber daqui a pouco o porquê. E portanto, este era o tema que eu vos queria trazer aqui esta semana. Era então a utilização deste decantar. Olha então, para a escolha desta semana temos aqui connosco este Falou Reserva Anouk de Tinto de 2021. O projeto aqui da Faloua está inserido mais ou menos aqui no Tejo, mas eles também têm outros projetos, nomeadamente na região dos vinhos verdes. E têm aqui uma palete de vinhos bastante interessante também no Tejo. Ou seja, têm várias quintas, várias herdades e também têm algumas na região dos vinhos verdes. Portanto, tendo várias referências de vinho. Nós tivemos o privilégio, lá no restaurante do trabalho, de provar a gama aqui destes Falouas. E entre outros que vos vou também trazer aqui e mostrar, este foi o que eu achei bom para trazer aqui porque será um vinho que também beneficia em ir então para o nosso decantar para abrir um pouco e explorar um pouco desta casta que também vos trago aqui hoje. Este Faloua é um 100% torigã nacional. É um vinho que, tenho uma curiosidade, as uvas são colhidas e depois são mantidas a 5 graus durante 24 horas e depois a essa temperatura elas vão ser prensadas e depois com alguma maceração vão fermentar a temperatura controlada durante algum tempo para então fazer a sua fermentação. Isto tudo é feito em inox, ou seja, como diz aqui este anoct, quer dizer que não vai ter madeira. Portanto, ele é todo conservado em inox e depois vai estabilizar algum tempo em inox e depois outro tempo em garrafa. Está sendo uma reserva de 2018, nós estamos em 2022, portanto, ele ficará cerca de mais ou menos ali um ano ou dois em garrafa a acabar o seu processo e depois é que virá para o mercado. Portanto, ele já tem cerca de 3 anos e meio em garrafa, portanto, é um vinho que já mostra alguma evolução e, portanto, pareceu-me oferecer aqui uma excelente opção para vos trazer esta semana. Quanto aos aromas e sabores, este Falua Anouk de 2018 tem os aromas e sabores normais da casta Tauriga Nacional e eu achei muito interessante esta vinificação numa zona tão diferente do Tejo e afastada de algumas regiões que são consideradas nobres para a Tauriga Nacional, como é o caso do Douro e do Dão. Achei muito interessante esta vinificação deste Tauriga aqui na região do Tejo. Todo o processo trouxe aqui à Tauriga Nacional os habituais aromas e sabores de violetas, daquela flor de eucalipto e também da amora vermelha. Portanto, é um vinho bastante fresco, tem uns taninos muito firmes e potentes, mas muito bem inseridos. Portanto, volto a ressalvar que não tem nenhum tipo de madeira. É um vinho que vai ter alguma longevidade, eu atrevo-me a dizer que ele entre os 5 e os 6 anos vai continuar aqui a crescer, se não mais. É um vinho que tem a ganhar também se for passado para um decanter, para abrir e para ser aqui explorado. Portanto, sendo uma reserva, ele já foi construído também para algum envelhecimento em garrafa e eles têm provado ano após ano e têm visto realmente aqui uma melhoria, uma evolução. Portanto, é um vinho bastante interessante para comer com carnes assadas, peixes assados, queijos e também enchidos. É um vinho bastante potente, com 14 graus e meios, mas muito equilibrado ao nível de acidez e intensidade. Portanto, é aqui uma excelente escolha. Fiquei muito agradado com este projeto, falou todos os seus vinhos. Tenho aqui mais alguns comigo para provar e também para fazer aqui alguns vídeos, para vos trazer, principalmente aqui, um branquinho e um rosé lá da região do Tejo, também espetaculares. E, portanto, fica aqui a minha sugestão desta semana. Muito obrigado por estarem desse lado e até uma próxima.